O deputado Dirceu Dalbem esteve na manhã desta terça-feira na Secretaria de Ação Social da cidade americana para a entrega de um veículo e vários outros materiais de infraestrutura que foram viabilizados através de uma emenda que o deputado estadual destinou ainda no ano passado. Parabenizar o prefeito Chico Sardelli, a sua equipe, a secretária Juliana, que fez milagre, multiplicou o dinheiro. Uma emenda de 200 mil reais conseguiu comprar equipamentos, veículos e acessórios para as unidades de atendimento social em Americana. Muito feliz, é uma parte da nossa contribuição. Já enviamos outras emendas para outras secretarias, como obras, viário, também para a Areninha. E muito feliz de contribuir com o município de Americana e saber que está em boas mãos. A chegada dos recursos foi intermediada pelo vereador Marcos Caetano. Com dinheiro, foi possível comprar um veículo Fiat Argo, além de imóveis para escritório e diversos outros equipamentos, como notebooks, caixa de som, projetor multimídia, refrigerador, filtro de água, máquina lavadora, tela de projeção e ar-condicionado. Os produtos adquiridos serão destinados ao Crás Guanabara, Crás Praia Azul e ao Creas. A população vulnerável, ela chega primeiro no Crás. O Crás é a porta de entrada para todo tipo de pedido da população vulnerável, a população mais carente, aquela que tem a sua necessidade. Então, ela procura. Ela é inscrita no Cadastro Única e ela procura o Crás e ali o Crás faz o atendimento dessas pessoas. Então, esses equipamentos, eles fornecem ali qualidade de vida, qualidade de atendimento, para que as pessoas possam ser bem atendidas, para que seja feita a manutenção ali do local, do espaço público e para que eles tenham qualidade de atendimento ali também. O prefeito Chico Sardelli não pôde estar presente por conta de compromissos em São Paulo e foi representado por seu vice, Odir Demarque. A gente sempre diz, né? O próprio funcionário público, uma forma de trabalhar com mais tranquilidade, com ferramentas que ajudam ele a gente chegar a maior atendimento às pessoas que mais precisam. A ação social hoje, ela faz um atendimento a muitas pessoas da cidade americana, a gente sabe o trabalho maravilhoso que eles fazem, mas ainda estava faltando esses equipamentos e a gente vai dar uma velocidade maior. Então, o Dalben sempre pensando na cidade americana, não só nessa verba, com a ação social, ele ajudou em outras verbas também, que também são muito importantes para a cidade americana e pode ter certeza que com esses recursos que a cidade americana está recebendo, pode ter certeza que vai ser bem aplicado. Nessa mesma cerimônia, a secretária Juliane protocolou um novo pedido de verba ao deputado Dalben para a aquisição de um recurso de 500 mil reais para reformas nas unidades de atendimento de assistência social. Nós aproveitamos no dia de hoje, fizemos um novo pedido no valor de 500 mil reais para manutenção de alguns CRAs. Então, nós temos alguns CRAs que precisam ser feitos manutenções, que se a gente deixa passar muito tempo, deterioriza-se mais. Então, nós estamos trabalhando pela manutenção. Esse novo pedido foi para que a gente conseguisse fazer manutenção em alguns CRAs, que temos mais urgências. Com essa responsabilidade de ter o título de cidadão da cidade americana e, diante disso, já recebi aqui um novo pedido da secretária Juliane, do Odiri, do Marcos Caetano, vereador, 500 mil reais para a ação social aqui. E nós vamos encaminhar sim. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.